Música 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 Eu vou fechando a coluna, chuva de confete e serpentina Nos montes ficou a saudade, mas de saudade E o luxo da sociedade abramas Abramas, deixa o fogão passar É voz que não se cala, é canto de alegria no ar Abramas, abramas, deixa o fogão passar É voz que não se cala, é canto de alegria no ar É carnaval, o rio abre as portas pra folia É tempo de sambar, mostra o mundo a nossa alegria E veio, veio, bailando pelo mar E lá pra cá, nasceu essa magia Samba, que me faz feliz É ser a maiz Tem arte e poesia Bate o burro, a vez é pereira E faz madeira, de novo sonhar A bordela não é brincadeira Sacode a poeira, faz o povo delirar Eu acho que me gosto de você, amor Me joga seu perfume, hoje eu tô aqui Praça 11, praça 11, praça 11 E o beijo, é assunto das nossas fantasias Deixa falar, fechou no pico a nostalgia Os lanches, os blocos e portões Os lanches, os blocos e portões Nos macharados, nos salões Chegou beijando a coluna Chuva de confete e serpentina Nos bondes, ficou a saudade Ai, que saudade Tudo na sociedade Abram alas, abram alas Deixa a bordela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar Abram alas Abram alas Deixa a bordela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar É disso que o povo gosta! É a voz que não se cala 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 É a voz que não se cala